Seu quer, sabe, te quero, é Ela quer ser medifera, é Sabe que eu tô de verdade, é E de off-white no tempo, é Seu quer, sabe, te quero, é De novo uma valesia e eu vou perguntar Já tem ideia em você? Só com mentira você vai ganhar Nunca tem ideia nela? É você que tá querendo Você pegaria o César? Nem mudei É você que tá querendo Você pegaria o César? Nem mudei É você que tá querendo É você que tá querendo Porque falou de Netflix Quero ver você correr É série do Netflix, mil maneiras De morrer Aê que você gostaria que pra mim não interfere Você só canta a tele Já eu sou assassino em série Você tem razão Só que essa série é rara Mil razões pro crowd Morrer de rir da sua cara Só se você tá ligado Moleque, é engraçado Falou de Emily Igual o vilão do desenho Onde você passa, aperte o rabo Que joga que aqui eu flagro Você é mil maneiras de rir Igualzinho o bordo magro Só que eu vou falar Que eu te deixo no B.O. Mato os dois Resumo vocês numa pessoa só Você não mata ninguém Você só fala meu mano Por isso que eu mando bem E você só fica tentando 70, 70, 70, 70, 70 Tá achando que cê é B.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Você foi esculachado Um é vinte e quatro Pedrasta para de ser escroto Já sei gritar no onze Um atrás do outro Um atrás do camarada Isso é legal Porque você sabe Curte muito bem Que é bacanal Minha rima que é bacana Mas só eis que faz um bacanal Pros seus parça na cama É que a verdade eu explano Você perdeu hoje Vem tá semana que vem mano Dando esses papo aí Não tá representando a sua origem E desse jeito Eu tô sabendo que você Vai morrer virgem Você falou que eu tô Nando puta que inteiro Ô seu neném Fala aí pra mim Tu tá comendo quem? Eu tô comendo quem? Eu tô comendo quem? Vou te dizer Eu prefiro morrer virgem Do que tem que comer você Se é que cê entende Na moral Eu vou seguir mandando aqui No instrumental Mano Esse daqui é o meu proceder A menina podia ser A mais rodada do mundo Que não ia querer E vai acabar com você E deixa eu te falar Não preciso de você Me comer pra mim viver Ô rapal Ainda bem Cê tá ligado no capricho Não ia te comer Que eu não achei meu pau no lixo Se é que cê entende Você vai ser voada Eu vou seguir mandando a rima Mais elaborada Sabe por que que é que o certo Não convém Claro que tu não achou seu pau No lixo Porque nem pau Você não tem Na moral do mundo No perímetro Se você tivesse em pau Eu não teria causado os perímetros Eu tenho pau sim Eu te levo pra bate Mas cê arranca o pau dos outros Com esse seu cu de alicate Não fauting Não fauting Eu vou digi Eu seguramento Ci papao e estala só vocês Mano Aqui assim Ai mano Então Eu chegar aqui pra espevizar Falando que meu cu é de alicate Você da o cu E nem consegue reclamar Na moral Deixa eu te falar Que me desculpa Mas pra ver seu pinto Eu preciso de sete lucros Não Eu vou seguir mandando aqui Teve no instrumental, tá ligado? Eu vou no sapatinho com esse cu de tirafimosa Eu vou te apresentar, meu bom parceiro Tiaguinho Tá maluco? Tipo assim, ó O papo é resto Pode falar do que eu tenho Sua mente é lenda Porque quem pensar pequeno, mano, vai morrer na merda Se é que cê entende, então escuta o free Tá de puma e aproveita Daqui pra uma UTI Vai tomar no seu cu Meu rap é eterno Se falar da minha filha de novo Vai morar nos quintos dos infernos E me respeita Cê tá ligado, na quebrada A curva é mais estreita Pode pá, mas falando assim não sou eu É ela que não vai te respeitar Cê tá ligado, isso é o Tenta Capitar Por isso que meu mano, eu vim pra te impactar É isso, a segunda fé Não dê dinheiro pro filho Que é quem vai e faz o que quiser É isso, cê é escroto Depois sai embriagado no carro Arrancando o braço dos outros Não, seu otário Vai pra bala Não vou arrancar seu braço Vou arrancar sua carcaça no porta-mala Se é que cê entende Nesse momento Falou do meu carro E pra você é sem escapamento Cê morou Aqui eu chamo no nome Fala da minha filha na batalha Na guerra não resolve Pode pá, parceiro Continua Batalha é batalha Nossa treta é na rua Mano, tem treta, seu otário A treta que eu faço com você Com a minha mente e com o dicionário É foga, né moleque Eu vacilão Além de xingar, perdeu na rima Qual foi? Vai querer sair na mão? Não! Ai, meu parceiro Eu não sou que nem você, pergói Sai na mão o dia inteiro E no banheiro E vai se foder Se falar da minha quebrada Na quebrada não vai resolver Da minha filha Mas eu errei E você vai se foder Batalha é batalha É monstro Família é bom E você, meu mano Deixa eu te dizer Quem disse que isso é importante Pra eu pensar em você Tá ligado? Então entende o que eu te digo agora Eu vou pesado, meu mano Com meu verso que aflora Ainda bem que cê inventou Que eu tomei bota Desiste Se inventasse que eu peguei Aí sim ia ficar triste Tá ligado? E tu escuta, meu mano Que eu sigo nessa fita aqui Só te esculachando Envolve a própria mina Só pra ganhar grito Depois chega na internet E pensa que evito E aê Boca de pelo Cê tá vigiando a mina Que mamãe o mundo inteiro E vai me escuta E vai me pisando Doce E vai me desculpa E vai me gado, mano Que eu sigo sem sequela Vou pisar no mano Estilo marigão É isso mesmo Seu sequela Eu quero que você se foda Você e ela Calma, Lenk Porque cê tá emocionado Por isso que cê mente Depois eu sou decorado Calor da sua canto Cê não é brabo O calor de vocês Só provém Porque ela tem fogo no rapo Fala que eu sou decorado Arruma treta Não fui eu que pegou Rima do Jafar E pôs uma letra Cê tá entendendo Cê é entendiante Cê é um lixo Com a rima dos outros E ainda acha isso gratificante Mas engraçado Esses MC fodidos A mina tentam pegar Todos os famosos No teu pego desconhecido Eu falei de Jafar e seu cuzão Só que a microfonada é na cara Eu não vou pôr ele no chão Aê, cê tá entendendo o seu ramelão Não fala da mina Tenha conduta e segura a sua emoção Eu vou falar porque você falou primeiro Se desenvolveu só a própria mina Segura o B.O. parceiro É isso mesmo O que eu te digo Pode crer Chama lá o Jafar e eu bato nele E você Sai daqui Pega essa aí É porque ele é frustrado Não pegou e quer difamar a favela A música dele é aquela, dormi na praça pensando nela Só que cê nunca pegou Comparecer no caso, cê que quis aparecer Eu falei da praça, escuto o Free E soco o IML pra sair daqui Se é que cê entende, mas você não vai sair Porque eu chuto a sua bunda aqui pro mandati Cê tá entendendo, presta atenção A sereia virou favelada e comigo começou a pular a estação Cê tá entendendo, aqui é a Tena Senda de Gabi 20 da sua zima, eu sinto pena Fala só no mic, bem lembrado E aí, sejam bastante o que vocês querem ver Demorou, falou da maresia na rima Nunca mais vou aceitar esse desrespeito pras mina Não é mais uma maresia, tem essência É mais uma Marielle vestida só de resistência E ele fala essas paradas aqui só pra aparecer Boca de pelo assunto, quem puxou aqui foi você Tá ligado? Então agora segura o B.O. Você atacou, só que a resposta que foi melhor Ataca e responde porque nós é MC Se cê não sabe isso, é porque não manda o Fli Me comparou com a maresia aí, se eu pude vir Que MC quer você, que esse cubo de rádio Com quem não tá aqui? Aê, na moral eu sou o Cante Respeita a mina, mas pra mina no palco Fala que tem três amantes Aê, eu faço fim Ele tem três amantes e a otária ainda ri Três amantes, cês ainda gritou É sem prece, um talento elemento do hip hop Coisa que cê não conhece Aê, meu mano vai ficar só Que o elemento é 24 E eu tô tipo o Avatar Avatar, pode pá Vou mandar, quem que é os fracassados Vocês, Avatar Olha só, é isso que eu te digo Cê ressalva, hoje eu vou te matar E aqui ninguém te salva Demorou, só que esse mano é loque Pega no mic, paga de MC Nem conhece o hip hop Cê malda de mano, você é moleque Hip hop é cota elemento Que cê faz neném rap Hip hop é elemento, tio Se ele falou que cê manda bem Ele mentiu Aê, não me confore Eu vou brincar com o seu crânio Hip hop e Harry Aí, você acha que tem não Tem mil e uma letra Mas não bate de frente com som, som Um som que eu faço, você não faz Por isso que não peço, mano Pra você, nunca você fica Só que nessa aqui, que cê fica em pranto Em 2017 eu lancei três e sou E cê lançou quando Então me fala É foda, escuta, eu sei Fácil falar de mim Difícil chegar onde eu cheguei Eu não lancei nada Mas só que eu não tenho a minha mente tão lerda Eu prefiro pegar e não lançar nada Do que quando lançar, pegar e fazer merda Até porque, deixa eu te falar, irmão Você compra todas visualizações Como se tivesse combo Cê tá ligado, mano Que eu sigo e eu sempre somo Não cumpro visualizações Cê sabe, sem problema Economiza a inveja Quem não for, eu roubo a cena Ah, roubo a cena nada Não é você que compra, esqueci Tu pede e o seu pai que paga Não pede, não se acontece Júlio que tu bate de frente E ela te desmerece Que pai, de novo, na moral Mano, se assemelhe Diferente de você Nunca passei um dia com ele Então, coitado, quando fala O que cê não sabe Que só rima é mentira É mais fausta que o cacabe Você nunca passou com ele Então deu pra entender Que nem ele tem orgulho De ter um filho igual você E você acha que manda bem no frio E eu nem tenho orgulho De ter você como MC Eu quero que ele se foda Então olha e me entende Se minha mãe se orgulhar Pra mim já é o suficiente Então, escuta Um milhão de boi Beleza e caráter Mas não tem nenhum dos dois Porra Agora pode bater pra Ele me chamou de boi Na rima passada Tavi e Apolo pegou sua ex-namorada No antigo Bate 20 milhões o assolo E você falar comigo Tá ligado, tio? Que se foda os seus 20 milhões na parada Porque eu lanço no meu canal Se é o dinheiro de divulgar O seu som não bate nada Tá ligado? Então, escuta Eu sigo e tá perdido Pode chorar, cuzão Que hoje você tá fudido Só que eu rimo no instrumental Como o céu deram divulgar Se eu bati 20 milhões no meu canal Aê, a fazenda Na moral Eu sou sagaz Você é mais branco do que o Vitão Cantando racionais Foda-se o Vitão Tá ligado que eu sigo? Então se assemelhe Você fala assim Porque tá pra ver na sua cara Que você é talarica igual ele Tá ligado? Então, abaixa a sua bola Mas eu já falei Pode parar no Bright Hoje você toma fatality Atrás de fatality Na moral O balão fazia um freestyle E agora semeia ele Como eu sou talarico Tu era inimigo do Guinho E cobiçava a mulher dele Ei! Na moral Se eu vim tão numa pronta Ela te deu um fora Igual a Luísa Souza Aê, na moral A vibe não vai cair certo Porque eu tô me sentindo em casa Então vem assim Pô! Rô! 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 Você começou falando do Guinho E eu tava de boa Ó que coisa louca Terdeira vez que você fala do cara Tacou o ovo dele na boca Tá ligado? Rô! Então meu mano Acho que você não entendeu Tá em choque My Kissy Perdeu quando era você e eu Na moral Mal não fazia ele um freestyle Agora não discuta Fica relando na cara dos outros Vai conhecer o suco de fio Vem, 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 você só sabe relar, só sabe relar, essa aqui é a lista. Crau que quer contato, vai no urologista. Ixi tio, ixi, aí ó, falou de urologista, tá ligado? Vou se planar seu segredo, só porque você tem 18 e queria fazer o exame de próstata mais cedo, tá ligado? Então, olha só, geral entendeu, dois anos sem rio, mas quando eu colei, cê se fudeu. Na moral, você só tá de recalque, olha o dedo do Thiago, cheiro da bunda do Crauque. Na moral, esse que é o grefe, você não peita a favela, bota pro seu laser de chefe. Eu não peito a favela, tá ligado, mano, olha só, sem estresse, mas sabe você que eu trampo. E vim de lá, mas você é pico, fala e não conhece, tá ligado? Então é isso, na moral, depois você explica pra nós como é passar vírgul em rede nacional. Vamos pra batalha! Tchau! 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 Tchau!